A minha irmã foi lá, peguei e dei o dinheiro pra ela, 40 reais, e disse compra um pratinho pra mim. Aí ela foi e comprou e me deu sorte também, né? Porque eu acreditei e da noite pro dia eu tirei um bom prêmio, né? Aqui já são 38 ganhadores, nós somos pé quente, loterias do trevo, Dom Pedrito. A Gabriela que ligou pra mim, ela tava mais nervosa do que eu, que eu tava... Eu pensei até que era um trote aqui, mas realmente foi verdade. Muito emocionante isso aí mesmo, a gente participa, gosta e faz um sonho ser realizado. A gente compra esperando que vai ganhar, mas quando ganha, fica com dúvidas. Se é verdadeiro isso aí que aconteceu. Desta vez dei a sorte de vender um premiado, excelente prêmio, o Zé Carlos. Venha comprar conosco aqui, se não comprar conosco, compre com outro com fé. Tchau, tchau.